Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Junior, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, eu trago para vocês A minha post da aquária rachada O deck do Buster Blader Ele que é uma das cartas clássicas do Yugi Eu não lembro se é do Yugi ou é do Joey Faz tanto tempo que o Yugi é o clássico Eu não lembro Eu acho que é do Joey O Joey usava a carta aqui Tristan também usava Nossa, o deck do clássico é meio marrom E é um deck focado na habilidade especial do Buster Blader De transformar o seu adversário Em tipo dragão Para ganhar o efeito do Buster Blader Junto com ele também tem o Caçador das Sete Espadas Que funciona do mesmo jeito Você escolhe um tipo E o tipo Se ele lutar com o monstro desse tipo Ele ganha mil pontos de ataque Vocês vão ver aí o efeito da parte É bem legal, não tem o Dark Palad O deck todo é voltado para o Buster Blader É voltado para ele Então Não tem fusões com o Buster Blader Está tudo focado nele Bom, já coloco aqui no entorno para vocês Se vocês gostam do canal Deixem o like Ativarem o sininho Para não perder os próximos vídeos Aqui tem vídeo segunda e sexta ao meio dia E shorts a cada duas segundas É um projeto que eu estou começando Essa segunda TV short Bom, é isso Fique com o vídeo Duel Duel Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto